olá preciosos e preciosos do canal estou aqui na mili looks moda pulsais até os 52 meus amores eu estou aqui com ele apresentar toda a nossa moda somos fabricante e enviamos pra todo o brasil então pra você da região toda do nosso brasil que quer montar a sua loja loja no pulsais aqui somos direto da fabricante tá olha só vamos apresentar aqui olha esse aqui é o macacão e viscolaicra né olha estampado lindo esse aqui deixa até os 52 também tem a gente tem a enumeração esse modelinho excepcionalmente a gente tem do 44 até o 48 mas aí tem outros modelinhos que a gente tem até os 52 e esse tá de quanto? gente moda pulsais a 35 reais é um absurdo de qualidade preço justo né pra vocês porque somos fabricantes por isso que é barato né mili? ainda tem aí na promoção porque tem alguns modelinhos que dá pra fazer a 3% de dinheiro oh então oportunidade menina vem conhecer a loja estamos aqui na Vitorugo no 133 loja recheada de novidade pra vocês meus amores vem conhecer aqui ainda aceita cartão né aceita cartão aceita débito e cresce tem a crescita de 5% isso e olha só o horário de funcionamento vamos falar pra vocês vocês vão seguir aqui o nosso instagram que eu quero muitas novidades quero que vocês venham encher aqui também de comentário se você gostou a gente vai retornar toda semana pra fazer as novidades porque eles são fabricantes e todo dia chega novidade né? todo dia tem novidade a gente trabalha com bastante modelos e estoque também né? que é isso que é a garantia mesmo que a gente tem bastante estoque ó que eu tava vendo pra vocês assim vocês dizem ah eu vou segundo vou terça já acaba o estoque aqui não de segunda a sábado e vocês vão abrir sábado também? sábado também de segunda a sábado é quantidade de mercadoria meus amores aqui vocês pedem 10 peças dessa tem 30 peças tem 100 peças tem porque somos fabricantes abrimos essa loja bem grande mas temos outro também no novo endereço né? igual esse modelinho a gente tem também na outra loja ele trabalha até o tamanho 42 ó aqui é Vitor Hugo 133 bem próximo do Shopping Valtier tá? olha só esse vestido maravilhoso ele todo longo um longo de verdade no plus size também até o 52? esse tem esse tem duas numerações que é do 44 ao 48 e a outra que é do 50 até o 52 olha que lindo disco laica maravilhoso esse é pra você divar com manguinha diferenciada a gola também é um diferencial vocês vão ver na foto na modelo que a Jana vai colocar aqui na lateral pra vocês observarem e esse tá de ponto lindo? esse é 40 reais 40 reais muito barato e um longo longo por 40 reais e olha só esse também uma estampa maravilhosa todo no verãozão tá de conta esse aqui? esse 40 também olha que sucesso mais um outro com bolso maravilhoso pra você regular aqui também olha com regulagem de manguinha e esse modelinho aqui a gente tem montei na outra loja então é o 42 e o preço também lá na outra loja maravilhoso 3% do dinheiro olha esse aqui no plus é 40 reais gente ele é bem logístico pra deixar vocês alongada já pensando na mulher brasileira cruzada fica toda moda jovial também né? e olha só gente vem conferir modelinho todo tendência agora no tie-dye o conjunto que vocês vêem aí nas blogueiras aqui tem é moda feminina o plus size bem bacana pra vocês e esse tá de quanto mesmo? 35 olha que barato gente várias cores tem preto liso também qualidade vamos colocar aqui pra vocês verem na modelo esse aqui também tá na modelo? esse também tem todos os nossos modelos a gente tem foto no instagram olha só o instagram dele já corre lá gente esse tá todo aquele marítimo sabe aquela coisa assim marítimo pra vocês vocês colocarem olha que luxo vai causar aí nos nossos resorts pra fazer sucesso né? de quanto é esse aqui? esse daí tá 35 adorei esse daqui entra na promoção 3% do dinheiro então vocês estão vendo moda plus size em vários vestidos 3% é atacado o atacado dela a partir de 3 peças e a gente faz envio ela faz envio a partir de 12 peças tá? correio transportadora e ônibus 2 peças a espole e os 9 peças a gente consegue entregar na região do Brás nessa região do Brás ela já faz entrega no ônibus é bacana pra vocês e olha esse vestido todo jovial também toda tendência na lateral uma faxinha também zíper também de qualidade zíper grosso pra você deixar ela ser bem proposta não tem problema do estilo lindo usa com tênis usa com sandália de quantos? esse 38 e esse a gente também tem na outra loja tamanho menor olha que bacana então vai ter ele com plus size e também tamanho menor isso o tamanho menor ele sai a 35,3% do dinheiro e aqui na loja plus 38 reais porque tem a mele que é... só o tamanho único que serve até o 42 por isso por isso meus amores que a Jana tá falando assim sem ir aqui e ir lá depois eu vou gravar pra vocês vocês vão conferir alguns modelos que aqui ela fez no plus size tem também no tamanho padrão que a gente chama de tamanho padrão no PMG é lá a gente trabalha só com o mesmo escolar pra ter uma elasticidade boa até tipo de 38 e 44 da série tranquilo e aqui do 46 até o 52 é boas peças e olha só o conjunto também do kimono shortinho ai vai ter blusinha olha ai o kimono tá quanto? o kimono conjuntinho que é o shortinho e o kimono ele sai a 38 pra esse atacado tem várias cores e são duas numerações também dele gente vocês veem essa estampa que chique são tudo estampa atual chique pra vocês aquela coisinha assim mega boutique tá? então com o preço do braço e a gente trabalha com as estampas que são divulgadas não é as portas de estampa não é sempre as estampas são divulgadas mas tem na mesma peça também desculpa e essa aqui? tem a regatinha que a gente trabalha com regatinhas avulsas olha só meus amores olha só meus amores variedade pra vocês vai ter esse vestido novo com a fenda na frente também ó modelo bem ideal 40 reais apenas e a saia? a saia tá 30 ó já com pan com todo o look com aquela blusinha tie-dye tá de conta a blusinha tie-dye blusinha 10 reais apenas várias cores várias cores as blusinhas a gente não tem no instagram mas porém tem variedade sempre tá chegando cores diversas delas olha só menina a variedade aqui é o que eu falo modelo vintinho modelo de venda variedade olha macacão ele com a lateral toda a lojinha lojinha sei lá lojinha sei lá lojinha tem muita moda mas aqui não eu não sei depois vocês me dão a dica aí e manda ver aquele lá tá de quanto? o macacão? 35% 3% 3% gente qualidade e muito preço baixo né nesse conjunto aqui princesa de lacinho na maria crepe né aquele lindo de quanto? 50 reais conjunto 50 reais um vestido longo com a fenda e a alcinha todo de babadinho de quanto esse preço? 40 reais ó vestido longo 40 reais e esse macacão que ela vai segurar aqui pra gente ver olha como ele tem essa esse detalhezinho todo luxo longo até os 50 esse aqui tá bem? esse certo até os 50 a gente também tem tamanho único dele na outra loja gente essa fivela dourada aqui é azul né ó não preciso colocar mais nada ali em tudo então vai ter perfeito e tá de quanto esse? esse daqui tá 40 reais olha que luxo moda feminina pra você direto do fabricante preço muito baixo eu tô achando ela assim ela tá botando pra quebrar tá é pra vocês não ficarem na boca ó e esse macacão aqui que lindo gente olha ele com todo ele vazado babado olha que longo maravilhoso arrasou arrasou de quanto? 40 reais aí ó todo o longo dela que eu tô vendo aqui 40 reais então é uma oportunidade moda pros sites até os 52 vestido super bem e no nosso instagram já corre lá segue o instagram dela que eu quero vocês lá bobando porque lá vai ter atualização todo dia chegou novidade todo dia vocês vão conferir lá então e tem uma novidade também agora a gente tá começando a trabalhar com parcelamento a partir de 500 reais a gente tá conseguindo parcelar em 3 vezes então só que aí tem um acréscimo de 10% mas vale a pena você vai pagar em 3 vezes e já consegue ter um nível né? pra poder fazer as contas então a partir de 15 reais em compra já ainda parcela em 3 vezes é oportunidade pra vocês sua Mirilux trabalha com cursais dessa maneira adorei gostou? gostei demais vai sair visto no Mirilux então aí sim aqui a gente vai vestir e a gente não vai fazer porquê é luxo mesmo eu falo e eu adoro e olha só aqui no horário de funcionamento dessa loja e qual horário? é das 6 até as 16 de segunda a quinta sexta e sábado até as 15 horas olha aí sábado também abre até as 15 horas então não tem mais desculpa tá aqui pelo Brás você veio com ônibus na segunda até o sábado você vai encontrar a diversidade e aqui tem muito olha isso é só uma parte do nosso estoque o nosso estoque não é aqui aqui é só pra atender o que vem porque ah meu filho são dois rodados de loja então vem conhecer Mililux e também vou gravar no tamanho também menor então já corre lá já deixa o seu like e aqui você comenta o que que você quer ver na próxima semana a gente vai trazer novidade toda semana aqui pra vocês Obrigada, Fabi vem pra loja